Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje um vídeo improvisado, galera sabe que o negócio está corrido para o lado de cá, mas vamos lá de improviso mesmo. Eu recebo muitas perguntas sobre o intercomunicador que nós utilizamos, o pessoal querendo saber qual que é a marca, qual que é o modelo, e às vezes a gente responde lá nos comentários e faz tempo que eu estou para gravar um vídeo, mas eu vou aproveitar essas cenas aqui, essas cenas eu fiz no dia que eu comprei, é uma forma que eu uso aqui como garantia, na hora de abrir a correspondência aqui eu acabo gravando um videozinho. Mas é o Lexin R6 que nós utilizamos, já faz mais de um ano que a gente tem este intercomunicador, eu comprei aqui dois pares, na época que eu fui comprar, o Marcelo também queria, falou a compra para mim, e a gente comprou aí no Mercado Livre, já estava com um preço bom, foi antes do dólar começar a dar umas galopadas aí o preço disparar, mas atualmente tem um colega nosso que ele comprou pela AliExpress, e também pagou mais ou menos o valor que a gente pagou na época, em torno de 400 e poucos reais o par, então saiu aí por uns 200, 215, 210 mais ou menos cada aparelhinho, então você comprando fora você ainda consegue um preço próximo aí dos 500 reais. Mas eu não vou falar muitos detalhes dele, não vou dar muitas explicações, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a recomendação de um vídeo, na verdade foi assistindo ao vídeo do Gian, do canal Casal 650, que eu acabei chegando neste intercomunicador, e eu comprei por influência do Gian, assisti o vídeo dele, o vídeo dele é bem bacana, ele passa alguns detalhes ali, ele já tinha feito vários testes e tal, e aí foi a partir da recomendação dele que eu cheguei neste intercomunicador, e eu não me arrependo, a gente já utiliza ele aí, em várias viagens, a bateria sempre dura o dia inteiro, nunca fiquei sem bateria, utilizando este intercomunicador, mesmo falando o tempo todo, ele tem uma distância muito boa também, e um excelente custo-benefício, pelo que ele entrega, o preço que ele é, é um excelente custo-benefício mesmo. Então o vídeo de hoje era apenas para mostrar aqui, para todo mundo aí, quem está na dúvida, se você quiser saber como é que a gente faz as gravações, como é que eu gravo o áudio da produção, como é que eu gravo o áudio do Marcelo, quando a gente está viajando, quando a gente está passeando, tem um outro vídeo aqui no canal, então na descrição eu vou estar deixando aí, tanto o vídeo lá do Gian, fazendo a apresentação do intercomunicador, passando os detalhes, bacana, inclusive se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar um like, se gostar se inscreve lá no canal do Gian, que tem vários vídeos de acessórios, de reviews, de motos, de passeios, aí depois você passeia pelo canal lá do Casal 650, e eu também vou estar deixando aqui um vídeozinho da gambiarra que eu fiz, de como que eu fiz a ligação, para estar captando o áudio do intercomunicador. Então é isso, vídeo rápido, as coisas por aqui estão bem corridas, mas eu deixo aqui um grande abraço, e até a próxima. Falou galera! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma